Oi, tudo bem com você? Gente, hoje chegou o grande dia, o dia da revelação do chá, da revelação do bebê. A decoração já tá aqui toda pronta, né? Compartilhei com vocês no vídeo anterior, vou deixar nos cards pra vocês, né? Ver como que foi montar tudo isso, se você é mamãezinha, né? Tá esperando o bebê, quer fazer a decoração, quer montar tudo isso, aqui eu te ensino. E tem mais do que essa decoração, tem outras também aqui no canal. Quando você quiser ver algum tipo de vídeo relacionado à festa, você escreve lá na barra do YouTube. Por exemplo, chá de bebê, Jaqueline Tomasi, tá bom? Então ele vai te direcionar os vídeos que nós temos no canal, você vai direto pro vídeo. Mas já se inscreva aqui no canal, tá? Seja muito bem-vinda. E vamos lá que eu vou te mostrar esse dia, como que a gente vai fazer tudo isso. Gente, olha só que linda que tá a decoração, vocês viram aí no outro vídeo. O passo a passo, eu expliquei tudo como eu montei na frente da janela, como ficou lá presa a cortina, né? Todas as peças, tudo isso tá no vídeo anterior, do dia anterior, que eu vou deixar nos cards pra vocês, tá bom? Então aqui tá a decoração. E agora aqui eu vou montar a mesa, né? Pra gente fazer a revelação aí pra vocês, né? Pra todas as pessoas. Como eu falei, eu já sei quem é, tá? Já sei quem é o bebezinho. E a gente vai fazer a revelação todos juntos aqui, tá? Então eu vou montar a mesa posta aqui, que é o horário do almoço. Nós vamos almoçar. Separei esses suplás aqui, ó, que são azul e rosa, tá? Então o jogo americano, o suplá, esses aqui que eu vou levar ali. Ah, gente, é muito legal, né? Essas coisas aqui, por exemplo, eu já tenho em casa, ó. E essas aqui, como eu falei, a gente pode fazer locação, né? Você pode alugar as peças aí na sua cidade pra você montar a decoração e ficar muito mais prático. Não vai ter docinho, nada. É apenas a decoração mesmo que tá aqui. Já aqui, são coisas que eu já tenho na minha casa, né? Então eu utilizei coisas que eu já tenho nas cores, tá bom? Gente, olha que graça que ficou. O meu suplá é maior do que o jogo americano, mas deu todo um destaque. Olha só que show. Ai, amei. Acabei de colocar aqui os guardanapos. Olha que lindos. Lindos que ficaram. Olha isso. Nossa árvore tá ali, ó. Nem mostrei pra vocês aqui nesse canal, mas eu mostrei lá no meu outro canal, que é o de arte em casa com a Jaque, tá? Com a Jaque. Então vamos lá. Vocês vão ver coisa de casa lá. E hoje, comemoração, festa, aqui nesse canal maravilhoso. Prontinho. Mesa pronta, tá? Mesa pronta pro nosso almoço. Os copos aqui. Só o do José, que eu ainda vou colocar, tá? Que ele não toma em copo de vidro. Ele tem o copinho dele. Mas olha só, gente. Esse é o resultado final aqui de um chá. Né? Revelação. Não repara minha cozinha lá. E tá com o almoço tudo lá. Ó, tá a forma do empadão lá que meu esposo fez. Tá? Mas esse aqui é o resultado. De você comemorar em casa, né? Não precisa... Se vai comemorar em casa, a gente vai fazer alguma coisa simples. Mas faça, né? Faça que o importante é celebrar. Faça com amor. Decore sim, se é mesmo somente pra vocês. Olha só como vale a pena. Sua família vale a pena. Né? Vale a pena cada instante ao lado da sua família comemorar. E mais a chegada de mais um membro, né? De mais um bebezinho. Ou uma bebezinha. Né? Esse bebê que tá aqui dentro. Que eu vou contar pra vocês quem é. Que nós estamos muito felizes. É isso. Música 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 Bom, gente, estamos todos aqui, todos os nossos convidados, né? Neném, convidado Neném, convidada Alice, convidado José, convidado papai. Oi, gente, estamos muito felizes. Vamos contar, compartilhar com vocês quem é o nosso bebezinho que tá aqui dentro da barriga. E, gente, eu já expliquei pra vocês tudo como que foi isso. Nós descobrimos. Eu tive que descobrir sozinha lá no médico, né? Porque não podia... Podia até ter um acompanhante, mas daí o Fernando tinha que ficar com as crianças. Então, fui lá, descobri, contei. E depois acabamos, eu tava tão curiosa, acabamos contando pra alguns familiares. E hoje, e também por época da pandemia, a gente não podia estar tendo festa em casa. E aí depois mudou um pouquinho as restrições, afrouxar um pouco, mas daí decidimos manter o que já tínhamos contado pra alguns familiares. Estamos muito felizes, como eu falei, comemore, né? Comemore aí, sim, o teu chá revelação. Eu tô sempre aqui compartilhando a minha vida, compartilhando coisas da minha vida pra te inspirar, tá bom? Então, agora a gente vai revelar. Acho melhor a gente trocar de lugar, né, amor? Você não vai conseguir... Quase turno no vídeo. E agora? Nós vamos fazer a contagem regressiva. Então, vamos lá, gente, vamos se revelar pra vocês. Um, dois, três... Meninos! 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 Então é isso, gente. Estamos muito felizes. É um menino. Fizemos uma revelação um pouco diferente aqui pra vocês, já que sabíamos. Então queríamos gravar um vídeo para revelar para todos, né? Um menininho, mais um menininho aqui. Logo eu conto pra vocês o nome, né? O nome do nosso bebê. Tá? Então é isso. Estamos muito, muito, muito felizes. E vamos almoçar agora, que é um empadão que eu acabei mostrando pra vocês nessa correria toda. É um empadão, tá? Que o meu esposo fez. Então é isso. Aproveite uma refeição aí, né? Que você vai fazer um café da tarde, um café da manhã. Um jantar, um almoço, como nós. E faça, né, esse evento. Se às vezes você vai fazer só para os membros da sua casa, né? Então incrementa um pouquinho mais, enfim. E aí é isso. Agora vamos almoçar aqui na semana de Natal. Época de Natal ainda, né? Vocês sabem, na hora do ano. Tudo azul, meu mundo azul, mais azul ainda, fortificando o azul. Tá bom? Então é isso. Se inscreva aqui no canal se está me conhecendo agora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deixa o like. Um beijão pra vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Manda tchau, José! Tchau! 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 Obrigado.